Olha só, o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Lagoa Formosa, o Rodrigo Peixe, ele é suspeito de esfaquear um homem em um bar da cidade. O repórter Elcio Fonseca foi até a cidade e tem as primeiras informações em relação a esse caso. E a polícia está atrás do vereador, né Elcio? Bom dia pra você. Oi Rafael, bom dia, bom dia a todos. Sim, a polícia ainda está atrás do vereador Rodrigo Peixe, presidente da Câmara de Lagoa Formosa, está no segundo mandato dele como vereador aqui na cidade. E esse caso foi ontem à noite aqui nesse bar, na Avenida Manuel Soares, região central aqui de Lagoa Formosa. Por volta de 8, 8h30 da noite de ontem, segundo a polícia, um homem de 32 anos estava aqui, o vereador, presidente da Câmara, chegou, o bar estava fechado, fechado para consumo lá dentro, né? Na verdade está funcionando para entrega de bebida aqui na porta. O pessoal vem na porta, retira a bebida, vai pra casa. Primeiro chegou esse homem de 32 anos e em seguida o vereador, presidente da Câmara. Daí os dois discutiram aqui fora. O vereador, presidente, até teria jogado um copo no chão durante essa discussão e depois ele tirou um canivete, uma espécie de canivete da cintura e acertou esse outro homem de 32 anos na região do abdômen. Deu um golpe de canivete na região do abdômen desse homem. Em seguida, o vereador Rodrigo Peixe, ele entrou no carro dele e fugiu. Daí o outro homem ficou aqui ferido, foi levado ao hospital municipal aqui de Lagoa Formosa, estava com sangramento na região do abdômen e ele precisou ser transferido para o hospital regional em Patos de Minas, aproximadamente 30 quilômetros daqui de Lagoa Formosa. Lá no hospital regional, ele passou por cirurgia, permanece internado, mas o estado de saúde dele, felizmente, é estável. Esse homem se chama Douglas, ele tem 32 anos. Agora o vereador, ele continua foragido, a polícia segue atrás dele, mas até o momento, nenhuma informação, viu Rafael? São poucas informações ainda e ainda não se sabe também a motivação dessa abriga, o que teria causado essa discussão, Nelson. Não, Rafael, até conversei há pouco com o tenente aqui da Polícia Militar de Lagoa Formosa e ele me disse que ainda não sabe o motivo dessa discussão, dessa briga que terminou com o golpe de canivete aí no outro, ainda não sabe, portanto, o motivo dessa briga ontem à noite aqui na cidade. A gente também não sabe qual que era a relação dos dois, desse homem, do Douglas, de 32 anos, com o vereador, presidente da Câmara de Lagoa Formosa, se os dois certamente já eram conhecidos, não é, Rafael? Até porque aqui em Lagoa Formosa tem aproximadamente 15 mil habitantes, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, então certamente eram conhecidos. Mas a gente ainda não sabe exatamente qual a relação deles ainda e o motivo dessa briga que acabou de má forma aqui ontem à noite. Tá certo. Elcio Fonseca, direto da cidade de Lagoa Formosa. Elcio, daqui a pouco você volta a participar aqui no nosso Balanço Geral com novas informações em relação a esse caso. Imagem na tela do Balanço. Preste atenção nesse flagrante. A Câmara de Segurança de um Posto de Combustíveis flagra a ação de criminosos. Perceba, eles chegam de moto, rapidamente vão até o caixa, olha só, vão até o caixa, começam a vasculhar o caixa para tentar pegar o dinheiro. Aí o momento que eles começam a fugir, sobem na moto e olha o que faz um funcionário, meu amigo. Olha isso. Olha o que faz um funcionário. Ele reagiu com um rodo. Olha só, rapaz. Chegou a quebrar o rodo nas costas desse criminoso. Olha isso. Não dá para saber se é um funcionário ou se é um cliente, até porque ele está de bermuda. Mas olha o que chama a atenção. Olha o momento que ele reage. Olha só. Para você que acompanha o nosso Balanço Geral, já, já, todas as informações sobre esse caso aqui na tela do balanço. E com a crise do coronavírus, os donos de bares e restaurantes criaram uma campanha para explicar para os consumidores todas as ações que estão sendo desenvolvidas para prevenir contra o coronavírus, o novo coronavírus. A Ellen Vilela conversou com alguns empresários e tem essas informações ao vivo no nosso Balanço Geral. E eles estão pedindo para que as pessoas continuem comprando pelo sistema de delivery, né, Ellen? Bom dia para você. Sim, Rafael, bom dia para você, bom dia a todos. Com a pandemia do novo coronavírus, os empresários tiveram que se reinventar. Alguns nem atendiam entregas em domicílio. O que eles fizeram? Mudaram totalmente a logística do trabalho, treinaram funcionários para atender às exigências do cliente e às ordens sanitárias. O que acontece, Rafael? Essas pessoas estão aprendendo a fazer essas entregas de forma a atender às normas comidas sanitárias para que o cliente não fique sem o alimento e também com toda a segurança. Mas as pessoas, às vezes, não estão entendendo. Às vezes, as pessoas ficam com receio de pedir comida por delivery. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma campanha mostrando o quão estão empenhados em seguir essas normas sanitárias e também atender o cliente com excelência. Principalmente, fazendo com que a comida que é entregue seja igual à comida presencial. Quer dizer, a pessoa está acostumada no self-service, ela vai ter o mesmo requinte do sabor, tudo. Então, eles estão fazendo esse esforço para que as pessoas não deixem de fazer essas compras, mesmo que seja entrega em domicílio. Vamos acompanhar agora uma das empresárias que falam sobre essas mudanças e o que eles estão fazendo para que o cliente fique cada vez mais fidelizado e, claro, ganhando toda a confiança e a segurança sanitária. Essa campanha é muito importante para o cliente se sentir seguro de que todos os bares e restaurantes aqui de Berlândia, a gente está tendo esse cuidado para que ninguém deixe de frequentar, ninguém deixe de comer aquela comidinha gostosa, aquele petisco de todos os bares e restaurantes. E fique em casa para poder ter essa segurança, mas não deixe de pedir dos delíveres, dos restaurantes, que todos já têm costume, para poder apoiar a todos. Está aí essa empresária, daqui a pouco a matéria completa aqui no nosso Balanço Geral, falando sobre isso. E eu quero saber, você que acompanha a gente no Facebook do Balanço, você que é comerciante, o que você tem feito, o que tem mudado nesse processo todo, o que tem melhorado em relação ao atendimento à nossa população? Falando nisso, já já aqui no Balanço a gente volta a trazer informações sobre a abertura do comércio aqui na cidade de Berlândia. Na próxima segunda-feira, o comércio já pode abrir alguns estabelecimentos em alguns dias, outros em outros dias. Eu vou explicar mais uma vez tudo direitinho para você, já já aqui no nosso Balanço Geral e falar também sobre a fiscalização a esses estabelecimentos comerciais. E nesse momento, onde a orientação é de ficar em casa, claro, para quem pode, tem muita gente se divertindo com as lives. E aí, assistiu alguma? Gostou? Muitos cantores usam a internet para mostrar suas músicas e abraçar grandes campanhas de doações. Agora, o que tem chamado a atenção também, além dos cantores, são os intérpretes de libras. É isso mesmo. Meu amigo Túlio Amâncio participa com a gente. E falando nisso, Túlio, teve uma dupla que participou da live do Alexandre Pires que fizeram o maior sucesso, não é mesmo? Boa tarde para você, meu amigo. Essa dupla arrebentou, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o nosso Balanço Geral. Nós estamos falando dos intérpretes de libras, a língua brasileira de sinais, que é a oportunidade que esses cantores estão dando a quem não consegue ouvir de curtir o show também. É uma atitude muito bacana e isso é inclusão de verdade. Essa onda de lives começou já tem um tempinho, né? Mais ou menos um mês. Mas a primeira a colocar o intérprete de libras no cantinho da tela foi a cantora sertaneja Marília Mendonça. E aí outros seguiram esse bom exemplo, exemplo muito bacana de inclusão mesmo. E nesse final de semana teve a live do Alexandre Pires, foi no sábado. E essa dupla fez o maior sucesso. Eles sentiram a música mesmo, caras e bocas. Mas isso tudo, Rafa, essas caras e bocas, essa entrega na interpretação faz parte, viu? Faz parte para o telespectador compreender mesmo, já que é impossível ele ouvir, ele sente a canção da melhor forma possível. Eu conversei com essa dupla, o Ricardo e a Thalita. Eles contaram um pouco dos bastidores, eles trabalharam em dupla porque o repertório é vasto. Foram cerca de quatro horas de apresentação do Alexandre Pires. Então, um intérprete sozinho não ia dar conta do recado, não, porque é muita informação, tem que ser muito ágil, muito dinâmico. Eu conversei com eles, daqui a pouco tem a reportagem completa. A reportagem está toda traduzida em libras, viu, Rafa? Do começo ao fim, é a inclusão também nessa reportagem. A gente vai ouvir um trechinho agora dessa entrevista com um deles. E a gente sempre fica junto um do outro. Então, a partir do momento que eu estou interpretando, a outra profissional, ela já fica ao lado, me dando um suporte. Caso, às vezes, o ponto, eu não consiga ouvir o ponto, às vezes ele falha, então ela está ali para me dar o suporte. Então, fica o tempo todo junto. Excelente! Matéria completa já já para você aqui no Balanço Geral, então fique ligado com a gente, viu? Venha participar comigo, meu amigo, minha amiga. Portres, na tela do Balanço Geral. Aqui a nossa equipe não para, a informação é prioridade para você. A minha querida Ellen Vilela sempre com a gente, nunca me abandona. Elcio Fonseca também, hoje que está lá na cidade de Lagoa Formosa. O meu querido Túlia Mancio, sempre com a gente, meu parceiro. Girando a informação, eu começo com a Ellen, falando sobre um curto circuito que deixou moradores de bairros, vários bairros aqui, cinco, sem energia. E teve uma câmera de segurança na Ellen Vilela, que flagrou o momento da explosão. O que foi aquilo que susta, hein, minha amiga? Foi sim, viu, Rafael? Os moradores levaram um susto daqueles. Esse equipamento, ele fica na Avenida Santa Fé, no bairro Novo Mundo, no setor leste de Uberlândia. Os moradores nos contaram que isso aconteceu no começo da noite, após as sete horas. Eles entraram em contato com a concessionária de energia elétrica, porque a região ali ficou sem energia. Foram mais ou menos cinco bairros. Entre esses bairros, o Novo Mundo, claro, o Vida Nova e o Bem-Estar, que ficam ali próximos. O equipe da concessionária de energia foi até o local e fez a restauração desse conserto, deu tudo certo. E eles tiveram a energia restabelecida às 11h30, entre 10h e 10h30 da noite. Nós entramos em contato, a nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Semigno, que nos foi informado que o transformador não apresentou problemas. O que aconteceu foi no cabo da rede elétrica, que foi danificado aí, teve esse curto-circuito. E eles fizeram esse restabelecimento ontem mesmo e a energia foi restabelecida. Rafael. Obrigado, Helen, pelas informações aqui no nosso balanço, mas assustou essa imagem impressionante, né? É uma imagem, inclusive, distante de uma quebra de segurança e mostra o clarão, o clarão depois da explosão. Girando a informação da Helen Vilela, agora eu converso com o nosso repórter Elcio Fonseca sobre uma situação que aconteceu em Patos de Minas. Uma mulher foi levada para a UPA de Patos de Minas com traumatismo craniano. E o que chama a atenção é que, possivelmente, essa mulher foi agredida pelo marido. É isso, Elcio? É verdade, Rafael. Esse caso aconteceu em Patos de Minas. Alguns vizinhos desse casal até contaram para a polícia que ouviram a briga, mas não fizeram nada porque, segundo eles, esse casal sempre briga e depois faz as pazes. Só que, dessa vez, essa mulher, agredida pelo companheiro, ela nem saiu da cama. No dia seguinte, na manhã seguinte, ela teve várias convulsões. E daí o próprio companheiro, o agressor, pediu ajuda aos vizinhos e ele fugiu em seguida. Mas aí os vizinhos chamaram uma prima dessa mulher para ajudá-la. Ela foi levada à UPA de Patos de Minas, mas diante da gravidade da situação dela, ela precisou ser transferida para o Hospital Regional de Patos de Minas também. Ela teve traumatismo crâniano e teve que ser entubada, permanece internada no Hospital Regional de Patos de Minas. O estado de saúde dela é considerado grave, Rafael. Agora, felizmente, a polícia conseguiu prender o agressor de 22 anos. Ele foi preso em uma casa de um parente e já está agora no presídio de Patos de Minas, Rafael. Na casa dos dois, desse casal, os policiais encontraram uma pedra de concreto suja de sangue. Provavelmente foi usada nas agressões, Rafael. Que absurdo, gente. Uma pedra de concreto, um concreto. Meu Deus, possivelmente acertou inclusive a cabeça da mulher. Olha que terrível isso. Obrigado, Elcio. Qualquer novidade, você volta a falar sobre esse assunto. Túlio Amâncio tem as informações. Ô Túlio, meu amigo, normalmente o rodo que eu tenho lá em casa é para tirar a água, viu? Agora, eu não sabia que tinha essa utilidade, não. Mostra a imagem, por favor. A câmera de segurança de um posto de combustível esflagrou bandidos, infelizmente, praticando um assalto. E no momento que iam fugir, levaram o rodo nas costas. Explique pra gente, Túlio. Ô, 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 Rafa, uma testemunha sentou o rodo no lombo de um dos criminosos. Isso aconteceu na cidade de Ituiutaba, no bairro residencial Canaã. Os dois criminosos chegaram na motoneta, numa bizinha, aquelas 125 cilindradas. Um pilotando, o outro na garupa, desceu, rendeu lá, né, fingindo que estava armado, colocou a mão dentro da blusa, dizendo que estava armado, pediu o dinheiro, pegou cerca de 100 reais. O outro chegou a descer ainda da motoneta, foi até o caixa, pegou mais uma quantia em dinheiro e depois eles fugiram. Mas quando eles começaram a sair da moto, a testemunha disse à polícia que percebeu que eles não estavam armados nada. Que quando um dos suspeitos tirou a mão de dentro da blusa, ele conseguiu ver que não tinha arma ali. Então, nesse momento, ele pegou esse rodo, um rodão, olha o tamanho do cabo do rodo, e sentou-lhe no lombo do criminoso, Rafa. Mas aí não foi o suficiente para deter os bandidos, eles fugiram levando o dinheiro do posto, e agora a polícia vai usar essas imagens aí para tentar identificar essa dupla, Rafa. É verdade. Obrigado, viu, Túlio, pelas informações. Se você tem flagrantes como esse, você fica à vontade para compartilhar comigo através do WhatsApp do Balanço. Obrigado aos nossos repórteres. Tem coisas que a gente só acredita a partir do momento que a gente recebe imagens. Olha esse flagrante que eu recebi no WhatsApp do Balanço. Preste atenção num homem que está andando na rua simplesmente. Olha o que ele faz. Olha lá. Olha isso. Ellen Vilela tem as informações. Jogou todo o lixo fora, Ellen. O que é isso, Ellen? É, o morador ficou sem entender, Rafael. Ele acordou durante o feriado e viu que a rua estava toda suja, tinha lixo por toda parte. Então foi verificar as câmaras de segurança e levou um susto. Ele pensava que quem fazia isso, que isso não foi a primeira vez, não, seriam os cachorros, né? Porque às vezes o cachorrinho vai lá e mexe no lixo, né, procurando algo para comer. Só que ele levou o susto que era uma pessoa e fez isso para nada. Ele rasgou o saco de lixo, jogou pela rua e foi embora. Logo adiante, segundo esse morador, essa mesma pessoa teria quebrado várias garrafas que estavam em frente a um depósito de bebidas. Essa rua aí é a rua 7 de setembro, que fica no bairro Pacaembu, na região norte de Uberlândia. Aí fica o questionamento, para que sujar a rua, né, Rafael? E vandalismo, vandalismo é crime, viu, gente? Faça isso não, olha que absurdo, viu? Ah, é para acabar. Não sei o que as pessoas têm na cabeça. Girando informação, atenção, teve um acidente no centro de Patos de Minas. Um motociclista teve uma fratura depois de atingir um carro. O Elcio Fonseca tem as informações, volta a participar ao vivo com a gente. Agora, segundo o que foi repassado, esse motociclista não respeitou o semáforo. E parece que não tinha nem habilitação, Elcio, é isso? Verdade, Rafael. Ele não tem carteira de habilitação. Infelizmente, se deu mal nesse acidente aí, né? Quebrou uma das pernas e teve que ser levado ao Hospital Regional de Patos de Minas. Foi um acidente no cruzamento da rua Tiradentes com a rua General Osório, região central ali de Patos de Minas. E segundo o motorista do carro, ele seguia pela rua Tiradentes e o motociclista pela General Osório. Daí tem semáforo ali nas duas vias. Só que esse motociclista, segundo o motorista do carro, avançou o sinal. Passou no sinal vermelho ali da Olegário Maciel. Ele seguia, o motorista do carro seguia pela rua Tiradentes. Os dois acabaram batendo ali no cruzamento. O motociclista levou a pior, caiu da moto, quebrou uma das pernas, permanece internado no Hospital Regional de Patos de Minas, Rafael. Ele, além de ter desrespeitado a sinalização aí, não tem carteira de motorista, Rafael. Obrigado. Obrigado, Elcio, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. Agora, preste atenção nessa história. Na tentativa de assaltar uma casa na cidade de Uberaba, um homem, gente, caiu do telhado, chegou a fraturar o pé, mas ainda assim, Turamã, se ele conseguiu agredir um idoso com mais de 80 anos. Ô, Rafa, presta atenção nessa historinha que vem de Uberaba, do bairro Abadir. Esse idoso, de 82 anos, ele foi cedinho à padaria comprar o pão dele. No caminho, ele encontrou um rapaz pedindo dinheiro. Ele pediu esse dinheiro, ele deu uma nota de 5 reais pra ele e foi pra casa. Durante a madrugada, ele só escutou um barulhão, pouf, alguém caindo do telhado dele, por volta das 4 horas dessa madrugada. Quando ele foi ver, era o mesmo rapaz que lhe havia dado os 5 reais. Segundo a polícia, esse jovem, ele seguiu o idoso, viu onde o idoso morava e resolveu invadir a residência dele durante a madrugada. Só que ele caiu do telhado, ele foi por cima, foi pelo telhado, ia tentar entrar pela janela, mas aí ele acabou caindo. Ele quebrou, fraturou o pé. O idoso chegou pra tentar, de alguma forma, conter o homem, porque mesmo com o pé quebrado, ele tentou entrar na casa do idoso ainda e ele começou a bater no idoso, socos, chutes, ele até desferiu facadas no idoso, Rafa, pra você ter noção aí da brutalidade, mas aí a polícia foi chamada por vizinhos que acordaram com o barulho. A polícia chegou rapidamente, conseguiu prender esse homem. O idoso, ele foi levado pro hospital, tá fora de risco, tá bem. E o homem, esse suspeito, Rafa, ele tá internado com esse pé fraturado, mas quando sair, deve ir direto pro presídio, viu? Tem que ir direto mesmo, e que absurdo, agredir um idoso de 82 anos. O que que é isso? Obrigado, Túlio, pelas informações. Vou falar dos números agora. Dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia mostram que aqui na nossa cidade o número de pessoas infectadas por coronavírus permanece o mesmo. Túlio Amâncio tem os dados e conta pra gente. Túlio. Rafa, o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Uberlândia tá aqui, a cidade conta com, registra, né, 81 pessoas com Covid-19, casos confirmados. Esse número permanece o mesmo do boletim divulgado anterior a esse, tá? Ó, agora, casos suspeitos, são 2.971. A média tem sido essa, esse aumento de 2, 3% tem sido a média diária apresentada pela Secretaria de Saúde, viu, Rafa? Todo dia, em média 2, 3%, esse número aumenta de casos suspeitos. Agora, são 29 pessoas internadas no município, sendo 14 em leitos de UTI e 15 em enfermarias. 72 pessoas já receberam alta médica do dia 14 de abril pra cá, 72 pessoas. E um número importante, que é bom a gente estar sempre de olho, é a porcentagem, né, de leitos de UTI ocupados aqui no município, que tá em 78%, 78%, segundo esse último levantamento da Prefeitura, Rafa. E caiu em relação ao último dia, que tava com 85%, e claro, nós vamos ficar de olho mesmo. Obrigado, viu, Túlio, pelas informações da cidade de Uberlândia. Vamos saber agora como estão as cidades da nossa região. A Ellen Vilela tem os números e conta pra gente, Ellen. Rafael, vamos começar por Uberaba. Lá os casos suspeitos são 1.291. Os óbitos por Covid-19, 3. Óbitos em investigação, 3. E pacientes curados, 14. Na cidade de Araxá, casos de síndrome gripal, 328. Notificações por Covid-19, 58. Casos confirmados, 3. Mortes em investigação, 2. Óbitos confirmados, 1. Entre o tábano pontal do Triângulo Mineiro, casos suspeitos, 235. Casos positivos, 1. Negativos, 40. Paciente curado, 1. Paciente internado com suspeita, 1. Em Araguari, são 588 casos suspeitos. Confirmados, 9. Casos negativos, 53. E óbitos suspeitos, 1. Rafael? Obrigado, Ellen Vilela. E você de casa deve estar se perguntando. E Patos de Minas? Não esqueci de Patos de Minas, não. Deixa eu conversar com o meu querido Elcio Fonseca, que tem esses números. E aproveite, Elcio, e traga também os números do Estado de Minas. Perfeitamente, Rafael. Vamos então começar com Patos de Minas, até porque teve mais um caso confirmado na cidade, viu, agora de um homem de 56 anos. Segundo a Secretaria de Saúde do município, ele está internado em um hospital da cidade, mas está passando bem. Portanto, é mais um caso confirmado em Patos de Minas, que agora tem 10 casos confirmados da Covid-19. O pessoal de casa pode se perguntar, ah, mas eu vi um boletim com mais casos, mais do que 10. Apareceu até um boletim com 14 casos confirmados. Mas a Secretaria de Saúde do município explicou que esses 4 casos que apareceram no boletim como sendo de Patos, na verdade, são de pessoas que são de outras cidades e procuraram atendimento em Patos de Minas, já que a cidade é referência em atendimento de saúde. Portanto, esses 4 casos confirmados são de pessoas de outras cidades, esses números têm que ser contabilizados nas cidades deles. Portanto, em Patos de Minas são 10 casos confirmados até o momento e tem uma morte confirmada também já na cidade, viu, Rafael? Lembrando que entre esses casos confirmados de Patos, tem profissionais, pelo menos 3 profissionais de saúde, que estavam atuando nessa linha de frente aí no enfrentamento ao coronavírus. Agora, passando para os números do Estado, em todo o Estado já são 1.283 casos confirmados, viu? 78 mortes estão sendo investigadas, 325 mortes já foram descartadas, não foram por causa da Covid-19 e 47 mortes, essas sim já foram confirmadas pela doença em todo o Estado, Rafael. Obrigado, Elcio, pelas informações, falando sobre esses números. Olha, daqui a pouco eu volto a conversar com o Elcio Fonseca, que ele vai trazer informações direto da cidade de Lagoa Formosa em relação ao presidente da Câmara de Vereadores. Deixa eu voltar à Lagoa Formosa. O presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Rodrigo Peixe, é suspeito de esfaquear um homem em um bar da cidade. O nosso querido Elcio Fonseca está na cidade, está em frente ao estabelecimento comercial, onde aconteceu toda a confusão e tem novas informações. Elcio. Rafael, o vereador Rodrigo Peixe, presidente da Câmara aqui de Lagoa Formosa, ele continua foragido. Após o crime ontem à noite, ele fugiu e ainda não foi encontrado pela polícia. A polícia segue atrás dele, ele que já está no segundo mandato de vereador aqui na cidade de Lagoa Formosa. O caso foi ontem à noite, aqui nesse bar aqui, na Avenida Manuel Soares, onde a gente está agora, na região central da cidade. Ontem, por volta de oito e meia da noite, mais ou menos. O bar estava aberto apenas para os clientes retirarem bebida na porta. Então, o vereador chegou praticamente junto com esse homem de 32 anos, que foi violentado aí pelo vereador. Se chama Douglas, esse homem de 32 anos. Os dois chegaram praticamente juntos aqui e tudo aconteceu aqui fora, já que o bar estava apenas entregando para os clientes na porta. Eles começaram a discutir aqui na porta. Em certo momento, o vereador até pegou um copo que estava perto da porta, jogou no chão, quebrou esse copo e logo em seguida retirou um canivete da cintura e acertou esse homem de 32 anos. O Douglas, na região do abdômen aqui, foi um golpe só, mas claro que fez muito estrago, né? E então, logo em seguida, depois o vereador já entrou no carro dele e fugiu. O Douglas, ele foi socorrido pelo pessoal que estava aqui por perto, foi levado ao hospital municipal aqui de Lagoa Formosa. Ele estava com sangramento na região do abdômen e, diante da gravidade, foi transferido para o hospital regional em Patos de Minas. Ele já passou por cirurgia, permanece internado em observação. O estado de saúde dele, felizmente, é considerado estável. Mas o vereador, presidente da Câmara, Rodrigo Peixe, ele continua foragido. Portanto, eu conversei mais cedo com o tenente Vanderlei Rocha, tenente da Polícia Militar aqui em Lagoa Formosa. A gente vai ver agora a entrevista que eu fiz com ele aí, falando sobre esse caso. Rafael. A Polícia Militar foi solicitada ontem, por volta de 20h30 até 21h, a comparecer em um bar na Avenida Manuel Soares, aqui em Lagoa Formosa, onde um cidadão teria sido esfaqueado. De imediato, a guarnição deslocou para o local, verificou que o fato realmente havia existido. A vítima já havia sido socorrida para o hospital de Lagoa Formosa e, posteriormente, encaminhada para o hospital em Patos de Minas. E, segundo testemunhas presenciais, o autor desse delito seria um vereador aqui da cidade de Lagoa Formosa. De imediato, a Polícia Militar iniciou os rastreamentos, fez várias diligências em locais onde esse cidadão poderia ter ido, mas, até o momento, não logrou êxito em efetuar a prisão dele. O nome que foi repassado, e a gente trata ele como suspeito, porque não foi localizado para ouvir a sua versão, atualmente é o presidente da Câmara aqui de Vereadores da Lagoa Formosa. A motivação do crime é desconhecida. As testemunhas que estavam presentes ao local nos falaram que ele simplesmente desferiu um golpe, possivelmente tenha utilizado canivete, na região abdominal, próximo ao estômago da vítima. A relação entre os dois, nós não temos conhecimento. O que nós sabemos é que ambos não têm passagens policiais, tanto a vítima como o autor. Obrigado ao tenente Vanderlei, que falou com a gente hoje mais cedo aqui em Lagoa Formosa. Ele que, junto com toda a equipe, continua atrás aí do vereador Rodrigo Peixe, presidente da Câmara aqui de Lagoa Formosa. A gente continua acompanhando qualquer novidade. É claro que a gente vai voltar para informar o pessoal de casa, Rafael. Como o Elcio mesmo explicou na primeira entrada aqui no nosso Balão Geral, Lagoa Formosa é uma cidade pequena, viu? Uma cidade com pouco mais de 15 mil habitantes. Com certeza, se ele estiver aí na região, alguém está sabendo. Alguém sabe de alguma coisa e tem que procurar a polícia, ligar no 190, avisar os policiais onde está o presidente da Câmara para ele responder em relação a esse caso. Até porque, meu amigo, meu amigo, ele é suspeito. Agora, se ele não tivesse nenhum tipo de envolvimento em relação a essa história, o que ele faria? Pelo menos eu penso assim. Ele chegaria lá na delegacia e falaria, opa, ô delegado, eu estou aqui, não tem nada a ver, não. Estaria ali à disposição. Agora, fugir dessa forma, sumir, desaparecer, não dá. Até porque daqui a pouco vai sair o flagrante e aí ele não pode ser preso. Vamos ficar de olho nisso, viu? Elcio, obrigado pelas informações. Qualquer novidade, a gente volta a trazer os detalhes aqui no nosso Balanço ou também na programação da TV Paranaíba. Falando em vereadores, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a proibição do suplente de vereador Murilo Ferreira de assumir o cargo na Câmara Municipal de Uberlândia. Mas tirou dele a obrigação de usar a tornozeleira eletrônica. A Ellen Vilela explica pra gente. Ellen. Rafael Murilo, ele é investigado pelo Ministério Público Estadual por uso de notas fiscais falsas para desviar dinheiro da verba indenizatória da Câmara Municipal de Uberlândia em 2018, quando ele substituiu por dois meses a vereadora Flávia Carvalho. Em fevereiro deste ano, Murilo chegou a ser convocado para tomar posse na vaga de Flávia, que fez um acordo com o Ministério Público e confessou o desvio da verba e renunciou ao cargo. Mas a Justiça de Uberlândia impediu a posse de Murilo e determinou o uso de tornozeleira eletrônica para evitar que Murilo frequentasse o prédio da Câmara Municipal de Uberlândia. O político não chegou a ser notificado para colocar o equipamento e com a decisão, o Tribunal de Justiça não tem, de acordo com a decisão do Tribunal de Justiça, ele não tem mais essa obrigação. Por dois votos a um, os desembargadores mantiveram o afastamento do cargo. Na decisão, o relator desembargador, Anacleto Rodrigues, destacou que há fortes indícios de que Murilo utilizou o cargo para a prática de crime, devendo ser impedido de assumir o cargo de vereador e cessar a suposta prática delituosa. Com o julgamento dividido, a defesa de Murilo pode ingressar com os chamados embargos infringentes no tribunal e tentar mudar a decisão em retomar o cargo de suplente. O recurso, se aceito, provocaria uma revisão do que foi decidido com base nos argumentos do desembargador que abriu a divergência. Ao jornalismo do grupo Paranaíba, Murilo Ferreira disse que vai recorrer. Ele também afirmou que é pré-candidato a vereador nas eleições deste ano pelo partido Rede Sustentabilidade. Rafael? Obrigado, Helen, pelas informações. E, claro, a gente vai continuar acompanhando tudo o que envolve a Câmara Municipal de perto e atualizando as informações para você de casa. Olha, a Polícia Militar da cidade de Patrocínio prendeu dois autores de roubo a uma lanchonete. O Túlio Amâncio tem as informações. Ô Túlio, como é que aconteceu essa prisão? Conte pra gente. O primeiro crime aconteceu no bairro Marciano Brandão, em Patrocínio, por volta das 3 da tarde. Dois irmãos, viu? Um de 25 anos, outro de 27. Eles chegaram armados na lanchonete, anunciaram um assalto, pediram a todo momento para os funcionários, para o dono, não olharem nos rostos deles. Mas aí o dono conseguiu ver e percebeu que um desses homens era até cliente dele, ele sabia muito bem quem era. Mas, assim, ficou quieto. Esses dois criminosos fugiram. Ele chamou a polícia e contou o que havia acontecido e até quem seria um desses suspeitos. Então a polícia foi na casa desse homem de 25 anos. Ele foi reconhecido pela vítima. O outro irmão dele também estava nessa casa. Então a vítima acabou reconhecendo os dois. E como prova do crime, a polícia encontrou o valor roubado em dinheiro da lanchonete. E ainda apreendeu com os suspeitos, Rafa, uma réplica de arma de fogo, um papelote de cocaína, dois aparelhos celulares e os R$ 690 roubados dessa lanchonete em patrocínio. Rafa, excelente trabalho da polícia em relação a esse caso. Que bom que encontraram esses autores. Agora, Túlio, por favor, volta o Túlio aqui. Volta o Túlio. Túlio, continue com a gente. Ô, Túlio, como é que foi a reportagem que você fez com os intérpretes de Libras, que estão fazendo o maior sucesso nessas lives? Você aprendeu alguma coisa com eles, ô Túlio? Ô, Rafa, eu não aprendi nada, mas eu admirei ainda mais o trabalho deles, viu? Mas eu quero aprender, viu? Eu quero ter oportunidade de aprender um pouco, porque é muito interessante isso. Ainda mais a gente que tem contato com todo mundo, tem que conversar com todo mundo para fazer nossas reportagens. Se a gente souber falar a língua de sinais, né? Se comunicar através da língua de sinais, seria muito bom também para a gente. Mas o que eu achei bacana, Rafa, foi conhecer também os bastidores. Porque esses intérpretes de Libras, né? Eles estão fazendo o maior sucesso na internet. E teve uma live do Alexandre Pires aqui no final de semana, que foi em Uberlândia, foi na casa do antigo dele. E aí, ó como é que funciona o bastidor disso, Rafa. Enquanto o Alexandre está cantando ou falando alguma coisa, tem que ter a tradução a todo momento, né? É a tradução simultânea. Eles estavam num cômodo dessa casa, só um cinegrafista, né? Fazendo a imagem dos dois e eles revezando. Eles trabalham em dupla. Porque o repertório é longo, então tem que dividir, né, Rafa? Então, enquanto um fazia lá a tradução em Libras, o outro ficava de olho de quatro em quatro músicas. Eles trocavam. Mas acontece que tem muito improviso nisso também. Tinha até música, Rafa, que o pedido chegou sem estar no script, sem estar no roteiro do show. Aí o Alexandre ia cantar a canção e aí o intérprete tinha que se virar para traduzir aquilo. Mas eles são muito competentes. Eles mostraram que davam conta mesmo de fazer, deram conta do recado. Imagina, quatro horas é muito tempo, né, de show. Mas eles fizeram isso, o papel deles, muito bem e fizeram o maior sucesso. E por isso a gente preparou essa reportagem bacana para mostrar para todo mundo de casa, Rafa. Reportagem que eu mostro para você no próximo bloco do Balanço Geral e com tradução em Libras. Rápido intervalo. Eu volto já.